Até tentei, não consegui me segurar Quem deu vontade de saber como ela tá Na foto que eu olho, é uma dose que eu tomo Dou um golo e choro, dou um golo e choro Minha vida parou, fica delando É aí que eu vou bebendo, seu João enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Me liga logo esse wi-fi, senão eu vou morrer de amor O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Me liga logo esse wi-fi, senão eu vou morrer de amor L, C, D Se a grãs e a frana não perna vou A mão no copo e o cotovelo no balcão Medi a senha do wi-fi do seu João Até tentei, não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Na foto que eu olho, é uma dose que eu tomo Eu dou um golo e choro, dou um golo e choro Minha vida parou